A pandemia da Covid-19 trouxe novos desafios emocionais e sociais para a população. A Liga Adventista de Solidariedade Social quer ajudar a mitigar esses problemas através do projeto Ouvir Solidário, apresentado esta tarde na cidade da Praia. Ouvir Solidário, um projeto que surgiu dentro do contexto da pandemia e que consiste em minimizar o impacto desta crise sanitária na saúde mental da população. A Liga Adventista de Solidariedade Social tem disponível a partir de hoje uma linha gratuita de apoio psicossocial denominada Ouvir Solidário. É uma linha de apoio psicossocial, uma linha gratuita, confidencial, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas. Portanto, o objetivo principal é auxiliar as pessoas no enfrentamento de inúmeros desafios neste momento que se impõem à saúde mental da população, nomeadamente a questão da ansiedade, do medo em relação ao futuro, a situação do luto repentino, o desemprego e muitos fatores que neste momento constituem fatores stressores que podem desencadear alterações emocionais na população. A LAS já tem disponível várias instituições para ajudar no encaminhamento das pessoas com algum tipo de problemas, oferecendo assistência psicológica, social e espiritual. Na área psicológica, a nossa intervenção irá ajudar as pessoas no enfrentamento de situações que individualmente ultrapassam a resolução das pessoas. Portanto, a questão da ansiedade, a questão do isolamento social, de inúmeras dúvidas que as pessoas poderão ter quanto ao futuro, o medo jurado pela própria pandemia, o medo da morte e da morte dos integridos, a situação do luto repentino. Então, todas essas situações podem suscitar algum tipo de pedido de apoio da nossa parte. E também na área social, se as pessoas tiverem necessidades pontuais, como necessidades básicas, como alimentação ou algum outro recurso cotidiano, então, nesses apoios pontuais nós também pretendemos intervir. O projeto foi lançado esta segunda-feira pela Liga Adventista de Solidariedade Social no Salão Nobre da Assembleia Nacional.